A dieta low carb é indicada para se manter sempre magra? Dieta low carb. Tem que tomar cuidado com o low carb. Low carb é baixo em carboidratos. Eu prefiro dizer assim, uma dieta com baixos carboidratos simples. Eu coloco um sobrenome nesse low carb, coloco mais um sobrenome ainda. Low carb simples. Porque nós precisamos de carboidratos, não podemos ficar com fobia. Eu vejo às vezes pessoas postando num prato, um prato de alimento com folhas, verde, salada, alface, alface e o bife. Cadê o carboidrato? Tá no alface? Ah, sei que tem carboidrato. Mas isso daqui, a principal fonte de energia que nós precisamos é carboidrato. Então você não pode se distanciar dos carboidratos, mas é igual, batata doce. Tem que tomar bastante cuidado para não ficar muito carbofóbico. Carbofobia, uma onda que existe por aí de carbofobia. Pessoal, proteína, hiperproteico. Cuidado, cuidado com isso.